É, gente, bom, eu tô gostando disso aqui, seu ouvido. É, dando continuidade ao vídeo anterior que eu fiz desse aqui. Não, há uma teoria, uma constatação que eu vou dizer aqui, tá bom? É, a justiça brasileira, a justiça brasileira virou realmente um problema. Um problema pra quem? Pra quem? Problema pra quem está certo. É, você sabia que a justiça brasileira virou inimiga de quem está certo, quem está correto? Uhum, você não sabia disso? Então se prepara aí pra essa história que eu vou te contar agora. Eis que, há um ano e pouco atrás, um ano e pouco, dois anos atrás, eu ajudei um senhor aqui de perto de casa e ele tinha problemas com alcoolismo, não é? Enfim, muitos problemas pessoais, não é? E sociais. Ele não tinha nenhuma renda, então a única renda que ele tinha, que ele poderia ter, seria a casa dele, porque a casa dele realmente é uma casa grande. Ele tem casa na frente e tem uma casa que fica atrás também, a casa dos fundos. A casa dos fundos estava sem moradia, estava sem moradores e tal, enfim, estava vaga. E aí eu falei, fulano, por que o senhor não aluga a casa de trás? Por que o senhor não faz isso pra ter uma renda pro senhor e parar de passar essas necessidades, essas coisas todas, porque ele realmente passava necessidade por não ter uma renda pra comprar alimentos, pra comprar, enfim, o restante de coisas, fora que ele bebia muito, né? Álcool mesmo, tipo, bebida alcoólica, não cerveja, tipo, cachaça. Enfim, fiz todo esse trabalho social com ele, levei ele no CRAS, fiz a inscrição dele lá, ele fez tudo de certinho, começou a receber ajuda do governo, começou a receber cista básica, começou a receber todos esses auxílios possíveis que a assistência social passava para ele. Além disso, além disso, eu ajudei ele a reformar toda a casa dele, tanto a da frente quanto a de trás, porque ele precisava reformar a casa pra ele poder alugar, né? E a da frente ele precisava reformar pra ele poder morar, morar com gente, tá? Ele tinha os animais dele também, cachorros e gatos, e a gente também ajudava no que podia, com ração, com remédios, enfim, com tudo, tudo eu ajudava ele. E esse senhor tem um irmão mais velho, né? Esse senhor já tem mais de 60 anos e tem um irmão que também tem mais de 60 anos. E esse irmão dele, mais velho, tem uma amante que tem 40 e poucos anos, né? Ela é bem mais nova. Resumindo um pouquinho essa história, ele, esse irmão mais velho dele, pediu a casa da frente e falou pra ele morar na de trás. Assim, exemplificando mais um pouco ainda pra vocês, a casa da frente é uma casa enorme que foi dividida, então são duas casas na frente e uma casa lá atrás. Então ele alugava a casa de trás e a da frente ele morava. E ele também alugava essa parte que ele dividiu na frente. Então eram dois aluguéis mais a assistência do governo. Enfim, o irmão dele chegou na casa, pediu pra ficar na casa da frente, sendo que o irmão dele tem casa, o irmão dele tem uma outra casa, enfim, tem a vida dele, tem a aposentadoria dele, é muito bem de vida, assim, pra ele, né? Pra vida dele e não precisaria da casa que ele tá, sendo que ele não alugou, ele não reformou, ele não fez nada. Quem fez isso foi eu. Eu fiz isso pra ajudar o fulano, né? E o fulano, né, como é uma pessoa vulnerável, né, tem vulnerabilidades sociais, ele deixou. Porque a mulher do irmão dele, né, a amante do irmão dele, foi lá e agrediu esse senhor, agrediu esse senhor que teve vulnerabilidade. Então, assim que ela agrediu ele, eu peguei ele, veio me pedir ajuda, desesperado, socorro aqui em casa, eu levei ele até o Ministério Público, levei ele até a delegacia, fez B.O., fez tudo, tudo que tinha que fazer e voltou. Quando ele voltou, eles não deixaram ele entrar mais em casa, né? Não deixaram. E aí ele ficou na rua, ficou uns dois anos sendo morador de rua, morador de rua, tendo casa, entendeu? Tendo casa. E aí, ele lá nessa parte, quando eu achei ele de volta na rua, né, assistência social, eu tinha um mercadinho aqui perto na rua da casa dele com a minha mãe. E aí a gente levou ele lá pro mercado, demos assistência a ele e tal, não sei o quê. E depois ele foi e voltou pra casa dele. Então, o que eu quero dizer pra vocês, né? Depois disso tudo, eu peguei e filmei ela, falei, gente, olha aqui, olha o que essa mulher tá fazendo, agredindo e ameaçando esse senhor aqui e tal. Isso na frente do policial, né? Isso tudo eu fiz na frente do policial. O policial tava lá, tava olhando, né, e eu filmando, falei, essa mulher tá fazendo isso, isso, isso. E ela me xingando também, xingando ele, falando que ele não iria entrar e tal. E ela agrediu ele, né? E eu filmando que ela tava jogando as roupas dele todas pra fora e não deixando ele entrar na própria casa dele. Enfim, resumindo mais um pouco, eu não quero fazer uma parte dois, quero falar tudo nesse vídeo aqui, ela, o que que ela fez? Me botou na justiça. Por quê? Porque eu expus esse vídeo dela no YouTube, expus na internet falando, olha gente, que absurdo essa mulher fazendo isso, isso e tal. Com um senhor de idade. O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Eu ajudei um senhor de idade. Então, eu falo aqui pra vocês, não vale mais a pena. Não vale a pena vocês serem pessoas boas hoje em dia, no mundo que a gente vive, não vale. Porque se você for fazer alguma bondade, sabe, alguma caridade, depois você vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Sabe, porque a justiça não vai ficar a seu favor. Não, acorda. Acorda. Entendeu? Então, não faça. Não faça maldade, mas também não, sabe, não tenta bancar o salvador da pátria, ainda ajudar fulano, beltrano. Ah, porque é um senhor de idade. Para. Para. Tá? Porque depois você que vai ser processado. Assim como eu fui. Eu fui processado, a justiça bloqueou a minha conta. Minhas duas contas foram bloqueadas, porque ela queria pegar dinheiro meu, obviamente, né? E aí a justiça bloqueou. Eu tive que ter uma dor de cabeça do caramba com advogados e tal. Até hoje não consegui pegar o dinheiro de volta. Minha advogada foi para a justiça, desbloqueou a minha conta, mas até agora o meu dinheiro ainda está preso com a justiça. Então é isso. A justiça não é sua amiga. Você que é uma pessoa de bem, você que é uma pessoa do bem, não confie na justiça. Não confie. Porque uma pessoa... Você vai fazer uma bondade dessas e a justiça faz isso com você? O que eu fiz de errado? Ah, mas você botou a imagem dela sem autorização dela na internet. Oi? Oi? Era uma pessoa que estava fazendo mal a um idoso. Era uma pessoa... Eu estava denunciando essa pessoa. Denunciando. Era um ato de crueldade. E eu fui processado. Tá bom pra vocês? É isso que eu falo. É isso que eu falo. Entendeu? Tá tudo, tudo distorcido. Tudo.